A luta dolorosa, incansável de uma cozinheira que precisa de uma cirurgia no joelho. A família não consegue pagar pelo procedimento, que custa 30 mil reais. E a rede pública, para variar, não consegue fazer a fila de espera andar com rapidez. Enquanto isso, dona Lenilda fica ainda mais limitada e com dores cada vez mais insuportáveis. Veja na reportagem Isabela Veiga e na volta tem o dedo na cara. A cada passo, a dor aumenta. Há mais de cinco anos, essa é a rotina de dona Lenilda, de 58 anos. A cozinheira teve que abandonar o emprego por conta da artrose avançada no joelho. Eu levanto de manhã, quase não aguento levantar para ir no banheiro. Eu levanto escorando pela guarda-roupa, pelas paredes, porque dói muito na hora que eu boto o pé no chão. É a noite, quando eu tenho que levantar, eu quase não aguento levantar. Aqui nessa mesa estão os vários exames e prontuários de atendimento médico de dona Lenilda. Há mais de um ano, ela está na fila para o implante de uma prótese do joelho no ínto. Mas ainda é o número 816. E dona Lenilda não aguenta mais esperar de tanta dor. Eu sinto muita dor desse lado aqui, a coluna e esse lado dessa peça. E ouça aqui, o lado que está por de cada perna. Aí eu fui no médico, falei com o médico, o médico falou que é porque eu estou muito torta. E quando eu ando torta, aí está me dando problema desse lado. E esse joelho aqui, eu já estou tratando ele já há um tempo, já que ele também tem problema. Eu tenho medo dele piorar e eu ainda não ter operado esse. Aí eu vou ficar com dois joelhos ruins. Aí vou parar de andar de vez. A filha acompanha a peregrinação de dona Lenilda com muita angústia. A gente tenta de todos os jeitos, vários hospitais a gente passou e a gente não está conseguindo. Não tem sucesso. Então a gente fica meio aflito, né? De ver a situação dela, cada dia mais ela piorando. A independência dela está acabando. E com isso, o nosso medo é ela se paralisar e não andar mais, né? Porque é muito difícil ver ela triste, abatida, sempre está queixosa, né? Porque sente dor e nada, nenhum remédio resolve. A gente sabe que o problema dela é só mesmo a cirurgia, os médicos já falaram. Silvana conta que na rede particular de saúde, só a cirurgia da mãe custa 30 mil reais. Fora o valor da prótese, um custo impensável para a família. Uma cirurgia muito cara, que não tem condições de a gente realizar para ela. Então a gente, é a frustração que eu sinto, frustração. Hoje eu trabalhei tanto na minha vida, Deus de criança, que eu trabalho. E hoje eu não tenho, assim, uma vida confortável, melhor para mim, porque dependo dessa cirurgia. Não consigo fazer, não tem tanto na minha vida. E agora não posso aproveitar a minha vida, tá? Fico só aqui dentro de casa, olhando pela janela, alguma coisinha. Fico, estou vendo televisão, não posso andar, não posso sair, não posso fazer nada. É, não é? 3, 2, 1, é dedo na casa. Nessa saúde pública, vagabunda. Vagabunda. Não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Falta gestão. Enquanto essa senhora, que trabalhou a vida inteira, aos 58 anos, eu sei, a minha mãe passou por essa cirurgia. É caro para chuchu. E aí, se você não consegue a prótese, você vai pagar a prótese, você não pode mais fazer no sistema público a cirurgia. Aí tu tem que pagar a cirurgia, a equipe médica, no particular, que também é caro. Impossível para ela. A gente viu aqui, aquele senhor, que depois de 9 anos na fila do Hinto, morreu pedindo socorro para a gente. É desesperador para a gente também saber que uma pessoa confia e pede socorro para a gente e a gente xinga, fala. E esses vagabundos continuam roubando e as pessoas ficando aleijadas aos 58 anos dentro de casa. Uma senhora que com 58 anos deve ter trabalhado desde os 10, 8 anos da vida dela e não consegue uma simples cirurgia no joelho. Uma simples cirurgia no joelho que vai mudar a vida dela. Mudou a vida da minha mãe, que com 60 anos não ficava mais em pé, que é o que está acontecendo com ela. Que é a osteoporose agressiva. E aí ela não consegue, aí fica numa fila. Enquanto isso, se vocês sabiam que o Tribunal de Contas da União paralisou no Rio de Janeiro, sabe quantas obras por desvio de dinheiro público? 437 obras. Mais de 50 bilhões de reais. Jogados, parados, apodrecendo. Por quê? Por suspeita de vagabundo. Ladrão. Ladrão. Não falta dinheiro nesse país. Sobra ladrão para administrar esse dinheiro, tá? Ô, meu pai. Não tem nota, né? Não sabe onde está. Está 8,6 e pouca. Vai demorar. É, tem razão. A vida não é só o caso dela. É muita gente. A gente pelo menos fala para tentar de alguma forma ajudar. Alguém aí tem uma prótese? Algum médico maravilhoso pode ajudar a gente? Porque se depender do poder público, ela vai ficar aleijada. Então, se você puder, se te sensibilizou, ajuda que eu falo o teu nome aqui, tá?